O presidente americano, o democrata Joe Biden, sofre duras críticas por conta da aproximação com o regime ditatorial de Nicolás Maduro. Em busca de acordos para substituir o petróleo russo, o governo americano caminha para relações diplomáticas e econômicas com a Venezuela. Representantes dos Estados Unidos estiveram na capital, Caracas, onde falaram sobre um possível acordo energético. O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, chegou a dizer que as bandeiras dos dois países estavam lindas, unidas. Mas há tensões não resolvidas entre o governo americano e o regime ditatorial venezuelano. Desde 2019, os Estados Unidos começaram a impor sanções econômicas ao país, após a reeleição de Maduro ser apontada como fraudulenta. Na época, o então presidente americano, Donald Trump, reconheceu o opositor, Juan Guaidó, como presidente interino da Venezuela. Mas o democrata Joe Biden parece não se importar com a situação e pretende colocar o petróleo da Venezuela de volta ao mercado mundial. Embora o país sul-americano tenha as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, precisaria receber investimentos, o que poderia fortalecer o ditador Maduro. Se a economia da Venezuela crescer mais, Maduro diminuirá a insatisfação popular. E da mesma maneira, ao exportar mais petróleo, ele terá mais dólares que o ajudarão a fazer compras no mercado internacional, inclusive de armas, já que a Venezuela tem sido, sim, uma grande importadora de armamento na América Latina nos últimos anos. O possível acordo energético só aumentou as críticas ao presidente Biden, que desde agosto do ano passado, quando retirou as tropas do Afeganistão, mês após mês, não vê o índice de aprovação chegar aos 50%. E Biden é criticado por representantes do próprio partido. Robert Menendez, senador democrata de Nova Jersey, disse que o governo americano não deveria apoiar Nicolás Maduro, a quem chamou de ditador sob investigação por crimes contra a humanidade. Menendez afirmou ainda que o desejo do povo venezuelano por democracia vale muito mais que alguns milhares de barris de petróleo. Além disso, Biden começa a perder a confiança e a credibilidade perante o mundo. Não basta um país ser forte, ter grandes exércitos, ter as melhores armas. É preciso que aquele país demonstre capacidade e comprometimento em utilizar o seu poder quando necessário. E isso, a personalidade de Joe Biden tem demonstrado que não será sempre o caso. Então, a confiança do mundo nos Estados Unidos está, sim, diminuindo a cada dia.